Olá, bem-vindo à conversa. O nosso convidado de hoje conquistou 18 títulos em 11 temporadas de Futebol Clube do Porto. Era um craque com os pés, melhor ainda com as mãos. Naturalmente estou a falar de Elton Arruda. Elton, obrigado por nos fazeres companhia. Já vamos falar sobre esse teu jeito para jogar com os pés, que vem também de muito pequeno e vamos ver a tua vida desde pequeno. O Porto surge na tua vida com 27 anos aproximadamente. Antes disso há muita história de Elton que vamos conhecer. Tu és um menino do Rio, mas um menino do lado de Niterói. Portanto, nem tudo era fácil, nem tudo era acessível para ti quando chegou o teu desejo de jogar a bola. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir com mais um pouquinho da história do Elton. E realmente não foi assim muito fácil. Mas para tudo na vida não é muito fácil. Então é perseverar. Quando estamos a falar, quando eu falo disto, tu tens inicialmente um jeito para o futebol que surge como? Através das brincadeiras, mesmo de rua, na escola, com os amigos. E aí surgiu uma oportunidade de eu treinar junto de uma pessoa que já morava no mesmo condomínio onde eu morava. Em São Gonçalo, não é? Mesmo em Alcântara, exatamente. Mesmo em Alcântara, que era o senhor Nelson. Ele me deu a primeira oportunidade jogando futsal, onde eu não era guarda-redes, inclusive. E depois eu fui pegando gosto, através até das preguiças que eu tinha na altura. E acabei passando. Depois foi o professor e o míster que está conosco até hoje, inclusive na baliza tua, que é o Sérgio Antunes, que faz esse trabalho social comigo. E também me deu essa oportunidade de jogar futebol. O Elton, para situar as pessoas, tu nasceste num bairro populoso, não é? Do outro lado da ponta, em Niterói, não no Rio, não é? E nessa altura, no meio de tanta gente, começas a jogar futsal e o teu jeito era com o pé direito, não era com as mãos. Exatamente. E depois, como tu falaste aí também, deu-te a preguiça. Tu eras preguiçoso. Não, eu não gostava de correr muito. Não gostava, era de correr muito. A verdade foi, foram coisas que, no meio do caminho, foram surgindo e eu fui agarrando nessas oportunidades. Eu jogava futsal, como eu havia dito, e uma vez... No Marajoara. Marajoara. Marajoara surgiu já depois, porque, na verdade, começou com o professor Nelson, né? Depois passou o Sérgio Antunes e acabei por me mudar. Fui mesmo para o centro de Niterói. E quando eu cheguei ao centro de Niterói, eu conheci uma pessoa que se chamava Dias, que, pronto, nós conhecíamos por dia. E depois Marabá. E ele jogava futsal no Marajoara com o Bolero, que era um outro treinador também. E acabei indo para lá também, que continuei jogando futsal, mas aí já na baliza. Até um dia que eu tomei uma bolada no pau do nariz, que eu falei assim, não quero mais saber de baliza de futsal. Já caí sem som e sem imagem e falei assim, não, não dá para mim. Mas continuei ali treinando e surgiu através do próprio Dias, que foi ao Vasco da Gama, fazer um treino depois de já ter tentado o Fluminense, o Flamengo. O Fluminense eu não tinha condições mesmo de sair do Alcântara para ir treinar, porque era muito cara a passagem, tinha que sair muito cedo de casa. Minha mãe ficou preocupada e acabou não permitindo que eu continuasse lá após um acidente de um amigo que ia comigo. Depois eu fui para o Flamengo. No Flamengo, carnaval, eu já tinha sido aprovado também no teste e fui a uma árvore e um fruto. Um jamelão. Um jamelão, exatamente. Acabei caindo, ainda fiquei em coma, ou seja, acabei por não ir também para o Flamengo. E surgiu depois esse Marajoara, que aí já fui para o Vasco da Gama, teve um jogo treino através do São Cristóvão. Eu fui ao São Cristóvão, fiz o teste, também passei. Quando eu ia entregar os documentos, tivemos um jogo na Gilete, onde o Sr. Nelson Teixeira, que era o olheiro do Vasco na Gama, me viu agarrando e eu fui lá para cobrir. O Elton, tu agora resumiste aí essa parte da tua, já podemos chamar carreira de futebolista, que foi basicamente, tu és aprovado inicialmente no Fluminense para a baliza e não tens condições financeiras para ir todo o giro, porque sempre treinos, era do outro lado da ponte e era muito longe. No Flamengo, dá-se esse teu acidente, quando tu também és aprovado, em que tu ficas, tu hoje falas com um sorriso nos lábios, numa fase que terá sido das mais difíceis da tua vida. Primeiro, tu ficaste em coma mais de 20 dias e depois ficaste impossibilitado de praticar desporto, que eu imagino que para ti, ainda por cima, sabendo que podias estar a treinar no Flamengo, deve ter sido dos períodos mais difíceis da tua vida. Sem dúvida, até porque eu não podia, eu não podia fazer nada, na verdade. Tive que tomar tarja preta, né, para segurar um pouquinho ali, por isso que eu sou assim normal, né? O Rui conhece, né? E acabei ficando muito, muito tempo sem fazer muita coisa e eu me lembro de ter pedido a minha mãe para voltarmos à médica que me operou, que me acompanhou, para pedi-la, para voltar a estudar. Eu falei, mãe, eu quero estudar, eu quero voltar a jogar futebol, eu quero viver. E ela, pronto, autorizou, após um ano e pouquinho, ela autorizou que eu voltasse a estudar e daí, então, fiquei mais uns quatro meses, aí eu voltei a jogar futebol com os amigos e já... E a tua mãe sempre com o coração nas mãos. Sempre. Se pudesse acontecer uma bolada, por exemplo, na cara, que pudesse reavivar todos esses momentos. Exatamente. Como é que te gerias isto? É complicado, porque a gente é criança, né? A gente acaba por ser adolescente e a gente pensa assim, eu quero jogar, eu quero correr, eu quero pular e a gente acaba por não pensar muito nas consequências futuras. Mas... Isto surge-te entre os 12, 13 anos, não é? Exatamente. Depois, quando falas na ida para o São Cristóvão, o São Cristóvão é o clube onde o Renaldo Fenómeno começou também a dar os pontapés na bola, não é? Exatamente. Que é logo depois da ponte de Niterói e Rio, não é? Exatamente. O nome da ponte se chama Presidente Costa Silva e é conhecida por ponte Rio e Niterói. Rio e Niterói. Que é até menor em extensão do que a Vasco da Gama. E, se não me engano, a Vasco da Gama tem 17 quilômetros, né? Lá tem 14. E é logo a seguir. Desceu na Leopoldina, já está em São Cristóvão. Digamos que é no Parque das Nações. Se a Vasco da Gama é logo ali ao lado. Exatamente. E aí eu vou até lá, faço esse teste, consigo ser aprovado. Depois ainda encontrei com os amigos, inclusive, o atual treinador do Bela Vista, que é o Luiz. Nós jogamos juntos lá, jogamos no João Cristóvão, depois fomos para o Vasco da Gama juntos. E, poxa, me ajudava muito. Eu falava, não, vamos continuar trabalhando, não sei o quê. Daqui a pouco vai clarear. E quando surgiu esse jogo contra o Vasco, que esse olheiro... O que é que tu lembras desse jogo? Esse jogo mudou a tua vida. Esse jogo foi uma coisa engraçada, porque na véspera caiu um dilúvio. Rio de Janeiro parou, tudo alagado, mas já estava marcado. E eu sempre fui secura, como se diz lá no Brasil. Tinha o bichinho, ou seja, eu não olhava para nada. Eu queria era jogar futebol. Chover se fizesse sol, nem que chovessem canivetes. Exatamente, não importava. E eu fui para o jogo assim mesmo. Quando cheguei lá, faltaram os dois guarda-redes. Tu ias como terceiro guarda-redes? Não, eu ia como lateral-direito. Ah, tu ias como lateral-direito. Era essa parte que me estava a faltar. Ou seja, tu aí, lá está, deixaste a baliza na altura que levaste uma bolada e neste momento tu jogas lateral-direito. Exatamente. E aí surgiu essa oportunidade. Eu fui, joguei, graças a Deus correu bem. Foi quando esse senhor falou assim, olha, vai até lá. E eu falei assim, pô, mas eu não sou goleiro. Ele, não? Eu falei, não. Ele, poxa, mas você não tem vontade? Eu falei, tenho. Não quer ir para um clube grande? Quero. Então, aí me deu as coordenadas. Eu voltei para Niterói, conversei com a minha avó, minha falecida avó, que na altura me deu a maior força. Eu falei, não, vai sim. Claro, ficavam todos preocupados. Eu andar sozinho ali e tal. Ainda cheguei a fazer uns testes no Vasco, porque era, eram os núcleos. Eles tinham os núcleos espalhados pela, pelo Rio de Janeiro e não só. E eu acabei escolhendo o núcleo mais próximo, que era de um antigo jogador, Luiz Rangel. O mestre, nessa altura, olhou, me avaliou e me mandou para o Rio imediatamente. Falei, não, aqui não é para você. Você tem que ir para o Rio, vai procurar o professor Cândido, Luiz Cândido também. E diz que veio a... Foi a mando do Luiz Rangel. Eu falei, tudo bem. E assim lá fui, só que aí para o Rio de Janeiro, aí meu tio já me levou. Ele já foi comigo para lá, para saber onde era, para eu ser muito novo e tudo, não está andando assim. Cheguei lá e ele falou, cara, teu lugar não é aqui. Você tem que ir direto para São Januário. Eu vou te indicar lá. Aí me levou para o São Januário, onde eu fui aprovado pelo professor Agostinho Cunha, que hoje é um grande amigo, que ainda mantém. Ou seja, nesta sequência toda, tu estavas cá embaixo na primeira escada e toda a gente olhou para o cima das escadas e achou que era lá o teu espaço, mesmo não sendo tu guarda-redes. Ou seja, tu destacavas-te em quê? Eras felino, antecipavas os lances, já eras alto. O que é que destacavas nesta altura? Com 14 anos, não é? Por aí. Eu tinha uma facilidade muito grande para sair dos pós. Era uma das coisas que muito chamava a atenção e que eles sempre falavam comigo. Poxa, você não tem medo de sair dos pós. E isso foi me ajudando. E eu tive um grande apoio desse professor Agostinho Cunha, que ele, quando eu cheguei lá, ele falou assim, rapaz, nós temos que aprimorar isso daí. São detalhes que você pode ganhar e ser muito bom para você conseguir o teu futuro e tal. E eu acreditei naquilo. E trabalhamos muito, sabe, com isso. E isso me ajudou, porque acabava por ser um pouco mais da diferença, né? E não sei, mas de repente a tranquilidade que eu sempre fui, sempre procurei transmitir essa tranquilidade. E aí fui. Tu, basicamente, estás no início de uma grande escola de guarda-redes brasileiros, porque a ideia que havia antigamente no Brasil, e a ideia, por exemplo, que o Brasil perdeu o Mundial de 82 porque tinha o Valdir Pérez, porque só ia para a baliza quem não tinha jeito para mais nada. Hoje já não é bem assim. É uma escola de guarda-redes brasileiros da qual te fazes parte, diria, no início, porque quando estamos aqui a falar era o caro germano, que depois apanhaste mais à frente, que não era alguém, foi um guarda-redes que passou a fase de poder agarrar a bola com as mãos quando o colega lhe atrasava para uma fase seguinte em que só se podia jogar com os pés. Mas esta nova escola era necessário, era... Quem sabia jogar com os pés também já tinha arte na baliza, que era o teu caso. Destacaste também por isso, desde cedo, poder jogar com os pés, em relação aos teus colegas. Isso me ajudou bastante. É que nunca vi um guarda-redes como tu a jogar com os pés até hoje. Obrigado. Obrigado. Eu, por um acaso, é até curioso, porque eu praticamente nas categorias de base que eu fui passando, eu passei um ano no infantil, no primeiro ano logo que eu fui aprovado, que fiz a... que me inscrevi, né? Eu fui campeão no infantil com o Vasco. No ano seguinte, eu passo ao juvenil, que lá eram as categorias infantil, depois dois anos de juvenil e três anos de juniores. Depois passava o futebol sério. E eu, nesse primeiro ano de juvenil, eu já terminei ele, nós fomos campeões também, e eu já fui diretamente para os juniores. Eu não passei o segundo ano no juvenil. Automaticamente, era para completar três anos, sendo que no meu segundo ano de juniores, eu já tinha assinado um contrato com um profissional. E ia muitas vezes, porque o Romário e o Edmundo, eles sempre faziam os joguinhos, né? A peladinha da véspera do jogo. Eles sempre pegavam alguém nos juniores ou no juvenil para ir defender as balizas. E eu estava sempre com eles. Então... Isso foi me ajudando também. Bastante, bastante. Ô, Elton, por esta altura, já agora aqui paralelamente ao futebol, há quem diga também que tu, para poderes suportar a tua estadia no Rio e poderes jogar no Vasco, também és pegando um bocadinho tudo que podias para ir ganhando algum dinheiro fora do futebol. O que é que tu fazias por esta altura? Olha, eu fiz tanta coisa ali. Olha, eu fui assistente de pedreiro, né? O Trolha, né? Eu fui Trolha lá no Rio de Janeiro. Trabalhei muito, muito, muito com raspadinha, que tinha um vizinho da minha avó, que ele tinha algum conhecimento e conseguia essas raspadinhas diretamente na fábrica e conseguia revender e fazer algum trocado. E ele me ofereceu. Eu falei, claro que quero. Claro que quero. Tenho que fazer o meu dinheiro. E assim eu fiz. Vendi raspadinha também e já fiz outras coisas também que... Eu tinha aqui que tu fizeste, trabalhaste com eletricidade, com canalização, portanto, dentro um bocadinho disto. Isto é algo que também te moldou a personalidade, não é? Ou ter que sobreviver, ao fim e ao cabo, para atingir um sonho, não é? Porque tu estavas a viver um sonho de um lado e, por outro lado, a ter que sustentá-lo com uma realidade que não era fácil. Não, não. E realmente me orgulho muito disso, sabe? Me orgulho mesmo muito disso, porque não foi uma infância triste, né? Ao contrário de que muitos possam pensar. Não foi uma infância triste. Muito pelo contrário. Eu tive uma infância maravilhosa. Aprendi muita coisa. Mas aí eu curti. Eu fui criança dentro do meu momento, né? Quando foi necessário. O Elton cresceu um pouco mais, porque a rimo de família, né? Eu tinha que, de alguma forma, fazer com que as coisas melhorassem dentro da minha casa. Eu não queria, né? Ficar sempre sendo sustentado pela minha mãe ou a minha avó. Então, eu saí muito cedo de casa. Eu comecei praticamente a trabalhar com 14 anos, né? Porque eu mesmo jogando, eu trabalhava. Eu fui fazer o curso de bombeiro hidráulico e eletricidade, porque eu fui ser discotecário. Eu era DJ. Junto com esse professor, o Sérgio, que ele tocava na Dudas, na altura. É uma equipe de som, de funk e tudo lá. A música também na tua vez, né? Sempre, sempre. Vamos falar sobre isso. E eu tive essa oportunidade dele também. Ele falou, cara, eu não tenho muito, mas assim, é um pouquinho que já vai te ajudar, de repente, pra você sair, tomar a sua Coca-Cola e tudo. Mas você também vai aprender alguma coisa a respeito de música, já que você gosta. E foi daí, inclusive, que surgiu o apelido de DJ dentro do Vasco da Gama. Porque o França, que era um trinco que jogou no São Paulo, jogou na Seleção, enfim. Ele morava num condomínio onde eu ia pra lá fazer as festas de aniversário. Tinha um galpão, é um salão de festas, né? E todas as festas desse condomínio eu fazia. E ele, quando me viu, ele estava fazendo aniversário de um dos filhos, ele me viu e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, esse portão, estou arrumando um trocado. Ou seja, também ganhaste a experiência o suficiente para hoje, não precisares de chamar ninguém a casa, para tirar a eletricidade, a canalização. Faz os arranjos todos. Ou não te apetece? Não, eu prefiro não mexer muito. De qualquer forma, isso era como eu dizia, molda naturalmente a personalidade. Quando é que tu ganhas o teu... Foste ganhando títulos nas camadas jovens do Vasco? Quando é que ganhas o teu primeiro dinheiro? Com que idade, mais ou menos? Do futebol a sério? Eu tive o meu primeiro contrato que para mim foi um grande dinheiro. E eu não tenho vergonha de dizer isso, eu ganhava em torno de mil euros. Se calhar nem isso. Mas foi o meu grande momento. E isso é mais ou menos com que idade? Eu tinha 17. 17 anos. Isso por quê? Foi a primeira vez que eu consegui fazer umas compras de verdade e isso aí... Desculpa que até emociona, mas eu consegui pegar em duas sacolas e levar para a casa da minha avó. Estás a falar... Falas sempre da tua avó, da tua mãe. São duas figuras femininas que eu já percebi muito importantes e que te fazem brilhar os olhos e que foram as tuas conselheiras. Tu, quando foste para o Vasco, foste pedir autorização e conselhos e foram naturalmente as tuas guias, pelo que eu estou a perceber, entendeu? Foi porque a minha imagem paterna... Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 29 dias de nascido. E depois, eu tinha o meu avô em casa, mas tadinho, meu avô não durou muito. Meu avô era diabético, ele... Pronto, faleceu, era muito novo. E acabei por não conseguir sugar muita coisa dele. Mas o pouco que eu suguei, poxa, foi o máximo para mim. E... Tive o meu tio, mas o meu tio não morava conosco. Ele de vez em quando aparecia, que é o irmão da minha mãe. De vez em quando ele aparecia, enfim. Então, não tinha aquela imagem paterna. Tinha a minha avó, que cuidava de mim para minha mãe poder terminar os estudos, também ir trabalhar, né? Minha mãe é turismóloga e advogada. Ela não tinha muito tempo para estar em casa, dar muita atenção. Era mais quando voltava. E eu já voltando da escola também, né? Então, eu tive essas ideias porque eu, depois de muito tempo, que eu comecei a perceber que era importante eu também seguir o meu rumo. E eu tinha aquela ideia de casa. Sempre foi assim. Tanto que, no São Cristóvão, eu fiz questão de ir até o meu pai, procurar o meu pai, saber onde ele morava, pedir a ele autorização. A minha mãe até falou, olha, mas não tem necessidade, nós assinamos, eu vou até um juiz, peço autorização. Eu falei, não, mãe, mas os meus colegas todos têm. Eu quero a assinatura do meu pai também. E fui atrás dele. Foi curioso porque eu fazia o curso e o meu pai, nesse dia, estava fazendo, porque ele também era eletricista, ele estava fazendo um trabalho dentro de uma lanchonete. E eu até pedi para ajudá-lo a terminar, para ser mais rápido. E foi muito legal. Foi um momento muito legal, sabe? Mas eu não tive essa visão assim, olha, alguém que me orientasse realmente, paternamente, né? Não deixa de ser naturalmente algo também, e eu percebo essa experiência porque tenho uma experiência semelhante de vida. Tu, neste teu trajeto, aos 19 anos, és chamado pela primeira vez à seleção sub-20. Ou seja, ali entre os 17, 18, 19 anos acontece tudo. Ganhas títulos, começas a pescar o olho à primeira equipa de Vasco, embora houvesse muita concorrência, e és chamado à seleção. O que para qualquer brasileiro é sempre o topo, não é? Hoje valoriza-se muito, hoje quem vê Portugal e a seleção valoriza muito a seleção, mas eu creio que não é comparável à forma como os brasileiros desde sempre sentiram e sentem-os chegar, um jogador brasileiro sentem-os chegar a uma seleção. É, não se consegue falar a respeito. Não dá para, olha, é assim ou é assado, não. Só quem vive esse momento, essa primeira convocatória, é que pode sentir de verdade. E cada um tem uma experiência diferente. Eu, como dizia, jogava futebol no asfalto, no Alcatrão, né? E nunca imaginei que pudesse chegar onde cheguei. Mas sempre procurei chegar onde cheguei. E isso, para mim, é o máximo. Porque nós podemos. De repente não conseguimos tudo aquilo, mas nós podemos. Temos é que investir. E o meu investimento sempre foi esse, é perseverar. Sempre, sempre, sempre. E aí eu chego na seleção e muitos falavam assim, Poxa, ele ontem estava aqui conosco e eu voltava. Nesta altura, quando chegas à seleção, já tens a certeza absoluta que vais viver de futebol? Ou ainda... Não, não. Achavas que corrihas o risco de alguma coisa poder correr mal e não chegares a sénior e não conseguís ultrapassar em muito esse teu contrato que tinhas, que te permitia levar as duas sacolas, que era fundamental na tua vida, mas que não daria para uma vida inteira, não é? Exatamente. Eu sempre tive uma coisa comigo que foi, independente se eu vou conseguir ou não chegar, vingar, conseguir me sustentar do futebol, eu tenho que fazer algo paralelo. Eu sempre pensei dessa forma. Tanto que terminar os estudos era prioridade. E isso porque eu não somente morei com a minha avó e a minha mãe. Eu ainda fui morar na casa desse professor, que é o Sérgio Antunes, que me deu o teto também. E depois eu passei a morar na casa da minha tia, quem me orientou também muito, me ajudou muito com a educação. A minha tia é a minha prima Alba, a tia Crenia é a prima Alba. Também foi um momento muito bom para mim, porque elas conseguiram... Eu tinha perdido o meu tio também. Elas conseguiram me ajudar, até financeiramente, porque elas trabalhavam com doces, bolos, e eu estava ali a trabalhar também. Só mesmo financeiramente, porque nos doces não podias tocar. Eu ainda vendia. Eu ainda vendia. Era complicado, tomara que ela não escute, mas enfim. Às vezes eu levava os bolos e eu sabia mais ou menos aquilo que eu... a porcentagem que eu tinha. E eu comia tudo de bolo. Mas foi um momento muito bom. Eu ia estudar, levava até o bolo para vender na escola. Ou seja, eu me virava. Eu não podia ficar sem o meu trocado. Elton, e chega a altura, depois agora tu fazes o teu trajeto nas camadas jovens, chega uma altura em que o Carlos Germano, que era o titular da seleção brasileira, a principal ali do Vasco da Gama, e que era um guarda-redes mítico, então para os vascaínos, acaba por entrar ali num conflito com o Vasco, renova, não renova, e surge a possibilidade de outros guarda-redes, quando o Carlos Germano deixa de competir pelo Vasco, de outros guarda-redes para inventarem a baliza. A verdade é que tu estavas no terceiro lugar, digamos assim, da sucessão, mas correu mal para os outros dois, e acaba por correr bem para ti. Como é que foi esta passagem? Tinhas 21, 22 anos, por aí, não é? Exatamente. Eu já, como havia dito ao Rui, eu já, mais cedo já estava no profissional, e chegou uma altura em que eu fico diretamente no profissional, e só descia no final de semana, às vezes, para jogar. Jogos importantes e tudo, o treinador às vezes me chamava e eu ia. Foi uma situação engraçada, e digo de passagem, e agradeço imenso, falo com ele até hoje, o Carlos Germano, como a gente costuma dizer no meio da bola, foi um pai para mim lá dentro do Vasco. Porque ele não somente me orientou, não somente me ajudou com material, como até mesmo pôr gasóleo no meu carro. eu não tinha ainda recebido, foi ele quem pôs o gasóleo, quem me deu um cheque em branco para eu colocar. Ou seja, foi uma pessoa que confiou e que me ajudou imenso. Tanto que, nessa altura, penso que foi final de 99, nós começamos a fazer alguns jogos onde eram preparatórios para o Mundial de Clubes. E ele só falou para mim assim, rapaz, aproveite a tua oportunidade. A gente ainda não está acertado aqui, mas mesmo que acerte, aproveite a oportunidade. Viu em ti a sucessão? Sabe, foi algo assim que muito me ajudou. E quando o professor Antônio Lopes, que me lançou no profissional... Antônio do Mítico, do Vasco da Gama, né? É mesmo. E que é uma pessoa também fabulosa. Ele tem aquele jeito dele de delegado, né? Mas tem um coração maravilhoso. Ele simplesmente me chama e fala assim, ô meu menino, quer jogar? Está preparado? Falei, claro, professor. Mas era mais uma oportunidade, né? E eu tinha que agarrá-la. Foi no jogo com a Argélia? Foi um jogo... Conta-nos lá. Tem alguns episódios engraçados, né? Nomeadamente uma jogada só em que tu és decisivo a defender e a atacar, não é? Pois foi. Nós jogamos em São Januário e existe uma jogada na Argélia. Eu faço uma defesa, a bola sobra, eu penso que era o Divan, não me recordo, confesso, que faz uma marca e faz um penalti. Ou seja... Penalti contra. Contra. Eu consigo defender o penalti, a bola vai para o canto, é feito o canto, eu saio da baliza, consigo ir buscá-la e faço o lançamento com os braços e o Filipe marca o gol. Tinhas uma equipa em termos de ataque, não só uma equipa completa, mas em termos de ataque, que era cheia de grandes jogadores também, não é? Portanto, tu defendes um penalti e dás uma assistência para o gol em ato contínuo e ganhas um lugar no Mundial de Clubes. assim, sem... Foi, tipo, até tu não acredito? Como é que foi? É porque, na verdade, aquilo não estava bem definido, ou seja, eu também não me importava em saber o que estava acontecendo. Eu não perguntava a ninguém, nem procurava saber através dos jornais, ou seja, eu trabalhava somente. E sabia que havia o Mundial de Clubes, que, independente de jogar ou não, eu queria estar, sabe? Era o meu objetivo maior ali, naquele momento. E quando começa o Mundial de Clubes e o treinador... Eu olho na lista, está o meu nome. No 11 inicial, era o que eu mais queria. E aí... O Vasco é vice-campeão do Mundial de Clubes, tu brilhas, ganhas o teu lugar e, a seguir, és campeão no Vasco. Exatamente. Nós ganhamos... Ganhamos... Ganhas várias competições no Vasco, um brasileiro, a Mercosul, não é? Brasileiro, Mercosul, o campeonato carioca... Carioca, aqueles campeonatos estaduais... Exatamente. Consegui bastante cuidado também. Tu a nível de... Tiveste 2, 3 anos, quase, sénior no Vasco, ganhas praticamente tudo, ganhas o brasileiro naquele jogo com São Caetano, que na altura foi transmitido para Portugal, em Caia, bancada, não é? Exatamente. Na altura, na GNT... E isso foi em São Januário, exatamente. Exatamente, na GNT, bem lembrado. E, portanto, tu, nesta altura, olhavas para a Europa. Quando se começa assim no Brasil, geralmente também se olha para a Europa. Se olha. E eu tenho... Que é um grande amigo, sempre foi um grande amigo. Fora das quatro linhas. Porque dentro das quatro linhas, a gente nem se olhava. Essa é a grande verdade. Enquanto não terminasse o jogo, a gente nem se olhava. Mas nós crescemos juntos. E eu sempre digo que, na minha altura, os pioneiros na Europa foram o Dida e o Júlio César. Foram os dois que vieram e que fizeram uma carreira. que eu tive conhecimento. E fizeram olhar para o Guarda-redes brasileiro, não como aquele que só vai para a baliza porque não dá para mais nada. Exatamente isso, Rui. Exatamente isso. Porque, infelizmente, tinha-se uma imagem diferente no Guarda-redes brasileiro. E que depois, com a vinda do Dida e do Júlio, as coisas começam a ser... Pareces tu, Eurelio Gomes, por aí fora, começam a aparecer vários. Aí vieram outros que... E hoje tem... E tu chegas ao Leiria. Como é que tu chegas ao Leiria? Já estamos quase a chegar ao Porto. É. Chegas em Janeiro, ao Leiria. Exatamente. Ao meio do ano. Eu venho em dezembro, na verdade. Eu venho em dezembro. Venho através de um empresário que chega à minha beira e pergunta assim, você tem vontade de jogar em Portugal? E eu falo para ele assim, rapaz, vontade a gente tem, mas isso não depende de nós. Para onde é, como é. Não, vou conseguir, depois eu vou te passando. E aí surgiu essa oportunidade de ver o Leiria. Só que no Leiria eu tinha um contrato de seis meses. Era meio que uma experiência. E aí o presidente... O Costinha era o guarda-redes titular, o Costinha que tinha passado pelo Porto, tinha solucionado o... Exatamente. O outro guarda-redes, não é? Exatamente. Exatamente. E aí eu chego e sou apresentado ao Mr. Cajuda. Olha... Muda toda a minha trajetória. Quando ele diz assim, não, você é o meu guarda-redes e eu não abro mão, você não pode ir embora. E eu... Poxa, ele está acreditando em mim. E aí... Tanto acredita que tu estreias-te num jogo da taça contra a Académica, pelo Leiria, já em Fevereiro, se não estou em erro. Exatamente. E depois fazes o Fevereiro ou Março e fazes todo o resto da temporada até chegares à final da taça, onde encontras um Porto avassalador, não é? Pois foi. Estamos a falar que tu chegas no ano em que o Porto pratica um futebol fabuloso, que é... Ganha a Taça UEFA, mais... Liga Europa. Liga Europa. Tu vieste a conquistar pelo Porto mais tarde, uns anos mais tarde. Mas em 2003, essa final da taça contra o Porto é a final da taça em que o Derley faz o gol, tinha recuperado de uma fratura de maxilar em que o Porto era quase inultrapassável. Exatamente. Qual é a recordação que tens desse primeiro ano e desse primeiro meio ano e basicamente dessa final, não é? Que é já contra o Porto. É que foi... Foi algo marcante porque eu leria... Quando eu cheguei em Portugal, a história, né? Que se dizia e tal. Ah, é um clube mediano, nunca vai chegar a uma final, não sei o quê. E de repente, eu encontro ali outros brasileiros que também fizeram a história no Brasil, tipo Otacílio, Caico, Edson Canhão. Ou seja, eu... Peraí, mas não é bem só isso, né? E foi quando nós conseguimos até o quinto lugar no campeonato, que eu penso que foi a melhor classificação do Leirinho. Jogar a Liga Europa no ano seguinte? Jogamos a Liga Europa. jogar nas competências europeias. Exatamente. Exatamente. Nessa final, tu sofres o golo do Derlei, o Porto tinha conquistado a Taça UEFA, tinha ganho o campeonato, o Derlei tinha vindo do Leiria para o Porto. Do Leiria. Nessa altura, o teu chip já também era, eu ficando aqui, eu sendo a posta, eu continuando a jogar no Leiria, eu posso chegar a um grande em Portugal e, nomeadamente, neste caso, olharias para o Porto, presumo eu, desde logo, como algo especial por aquilo que o Porto estava a fazer, não é? Olha, eu recebi, através de alguns colegas, o apoio de, cara, continue, não volte, sabe? Continue. Aposte porque você vai chegar num grande. Eles sempre falaram isso, todos eles. Aposte que você vai chegar num grande. Eu, poxa, obrigado e tal. Mas, arrimo de família, já tinha um filho, eu vim sozinho, tive um grande choque porque eu saí de lá e o Rui, de certeza, vai ter esse choque. 38, 40 graus, chega, pega menos 6, Rui, os dedinhos nem dobravam para atar a bota. Então, foi o grande problema. Fora isso, e tive, e consegui grandes amigos ali, o Fred, o Fred até jantar me pagou. O Leiria, apesar de tudo, garantia-te já uma boa forma de estar na Europa, não te garantia ainda uma independência financeira também, tu tinhas 25, 26 anos, era isso que tu dizias. Muitas vezes, o poder voltar ao Brasil, eventualmente, pela porta de um grande do Brasil que te pudesse garantir outra independência, era nessa dúvida que tu coexistias na altura. É, porque eu, quando eu cheguei ao Leiria, eu vim recebendo 1.245 euros. Só que eu, para ligar para o Brasil, aquilo era uma fortuna. Eu ligava, oi, caiu. Tinha que pôr o gasone. Olá, boa noite. Boa noite. Exatamente. Tinha que me alimentar. Então, ficava complicado. Tinha que mandar dinheiro para o meu filho. Era complicado. Então, fiquei naquela. Aí, depois, eles, pronto, sentaram, conversaram. Eu expliquei a situação. Foi quando eu renovei o contrato com o Leiria por mais 3 anos. E, pronto, aí as coisas já começaram a melhorar, graças a Deus. Eu já pude dar uma condição diferente. E assim foi. E cumpriste dois anos na União de Leiria, com o Paulo Duarte a treinador nos dois anos. Paulo Duarte, não é? Foi o Bíster Vitor. Oh, desculpa, com o Vitor Pontes, não sendo a futebol, eu era o Paulo Duarte. O Paulo era o nosso central. Era o central. Era o central. Exatamente. Foi confundir o central com o Vitor Pontes, exatamente. Com o Vitor Pontes a dar-te a titularidade nos dois anos. Tiveste a oportunidade de jogar Liga Europa. Tiveste a oportunidade de fazer pré-competições europeias também no ano seguinte. Duas vezes a manutenção e acima de tudo tu tens a possibilidade de chamar a atenção dos grandes. E neste caso não era só o Futebol Clube Porto. Falava-se do Sporting, falava-se do interesse de outros clubes no teu concurso. Como é que surgiu? Antes de mais de perguntar como é que surge a possibilidade de ir para o Porto. Tu jogas no Dragão e roubas dois pontos ao Porto a jogar no Dragão na altura com a União de Leiria logo no início da temporada. Como é que foi essa... Foi a primeira vez que jogaste no Dragão se não estou em erro, não é? Foi porque, assim, na verdade tinha sido... A estreia do Dragão foi com o Barcelona. E logo a seguir o primeiro jogo do campeonato foi contra o Leiria. Contra o Leiria. Mas esse Porto ainda ganha 2-1 da segunda vez mas quer empatar um gol. Exatamente. E depois nós viemos empatar. Na verdade nós tivemos a oportunidade de vir e quando nós chegamos aqui claro, evidente é aquela coisa de olhar para um lado olhar para o outro meu Deus, onde que eu estou? Que lindo que espetáculo um dia eu quero ficar aqui de vez sabe? Aquela coisa mas é uma conversa né? Nós conversamos isso no Balneário né? Enquanto nós estamos nos considerados clubes menores nós estamos sempre a sonhar sempre a pensar mais alto. Agora que foi um momento muito bom foi. Se calhar nunca sonhaste foi que irias ser ainda nesta altura o jogador com mais jogos no estádio do Dragão vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora aquilo que eu te ia perguntar como é que surge o Futebol Clube do Porto depois e a possibilidade de vir para o Futebol Clube do Porto ao fim de dois anos e meio de Leiria não é? Acabaste por não chegar a cumprir o teu último ano de contrato com com a União de Leiria. Exatamente. Na verdade havia havia um interesse do 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 Mourinho na altura e que eu ainda estava no Leiria mas infelizmente mas infelizmente o empresário que estava fazendo os negócios na altura não acertou as coisas e eu falei assim olha desculpa mas eu tenho que levar um leite e um pão para casa amigo não dá para para ficar aceitando só o que você quer o que você acha que é certo eu estou fazendo a minha parte e acabei renovando o contrato com a União de Leiria mas tive a oportunidade de falar com o nosso presidente nessa altura mesmo expliquei a ele tudinho que tinha acontecido na altura em que porto é campeão da Europa basicamente 2003, 2004 exatamente eu falo com o presidente explico a ele o porquê de eu não estar vindo e depois tive a oportunidade de no corredor e eu me recordo como se fosse hoje encontrei o Mr. Mourinho e ele só falou assim não mandei-te buscar falei sim senhor professor mas infelizmente aconteceu isso agora não é o momento para isso vai jogar que você precisa de estar concentrado eu muito obrigado e assim foi e depois disso nós conversamos e eu expliquei tudo para ele o que aconteceu acabaste por não vir com o Mourinho acabaste por vir depois com o Quadriense e desde logo quando tu entra o Quadriense é um treinador que coloca muita coisa em causa desde logo o sistema de jogo da equipa jogar com 4 ou com 3 e depois a baliza o Vítor que tinha sido considerado dois anos antes o melhor guarda-redes da Europa quando Porto é campeão europeu e o Elton uma nova forma também um guarda-redes jovem mas para guarda-redes já com maturidade tinhas 27 anos início de temporada acaba por ser tudo mais ou menos como era antes 4 defesas o Vítor Bahia na baliza e tu vais assumir a tua posição no banco digamos assim que não era o que tu desejavas mas foi aquilo que te tocou de início imaginaste alguma vez tipo eu vim aqui para ser suplente a vida toda eu sempre tive uma eu sempre tive uma ideia e me recordo da primeira entrevista a primeira entrevista que eu dei no Porto e me perguntaram você veio para ganhar titularidade para você foi contratado eu falei olha eu não nasci titular eu sempre procurei agarrar as oportunidades eu venho para somar então é assim tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar a equipa é o que eu vou fazer se o mister achar que eu deva jogar eu vou jogar se ele achar que eu não deva jogar eu não vou jogar eu sempre coloquei isso muito claro porque ninguém nasce titular e da mesma forma que eu os nossos colegas também querem e assim foi e graças a Deus eu sempre tive essa ideia comigo trabalhar trabalhar se a oportunidade surgir você está trabalhado e tinhas um grupo que te acolheu desde logo o Vitor era um dos líderes digamos assim obviamente desse grupo o Jorge Costa ainda apanhaste o Jorge Costa ali que também curiosamente é posto em causa com o quadrança ali uma mudança digamos assim quase geracional o Pedro Emanuel apanhaste muitos jogadores que te enquadraram em termos de balneário e me ajudaram bastante a conhecer um bocado dos cantos foi com que eu fui criando essa 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 vontade de poder chegar e ficar tranquilo porque você chegar num clube grande se não tem alguém que venha te aparar é complicado porque você acaba querendo fazer algo que não tem necessidade e deixa de fazer algo que tem a necessidade é mesmo assim e eles estiveram e me ajudaram bastante tanto o Vitor quanto o Pedro quanto o Jorge eles me ajudaram bastante porque eu gostei sempre de observar e foi um porto que eu conheci que me fez me apaixonar essa é a grande verdade nesta fase e ainda voltando aqui ao início de temporada só o facto de haver a discussão entre o Vitor e o Elton foi até o último jogo eu creio que foi um jogo em Inglaterra que se dizia coadrença não sei se é verdade ou não se era exatamente assim vai decidir qual dos dois porque ora jogavas tu ora jogava o Vitor e depois há um jogo eu não sei se com o Tottenham que joga o Vitor um jogo particular e acaba por ficar o Vitor titular e ser a opção inicial de coadrença só o facto também na altura de se falar desde logo que tu podias chegar e ser titular em vez do Vitor era algo que te motivava também também e agradava tu ouvir e agradava tu ouvir esses comentários de fora também que estavam ao mesmo nível sem dúvida porque na verdade o Vitor eu sempre eu sempre ouvi e sempre vi o Vitor sempre foi um mito então assim nós eu eu sempre procurei enquanto jogava principalmente passar para quem chegasse respeito não é se menosprezar você saber respeitar um colega de trabalho isso vai te agradecer vai fazer com que você cresça também que você ganhe experiência porque esse próprio colega vai te ajudar e infelizmente as coisas são assim ainda mais nessa posição só podia um só podia um exatamente e tanto que o Rui se recorda que na altura eu faço os últimos 11 jogos somente sofro um gol do João Tomás em casa ele jogava ainda no Braga né de penalti mas eu tinha um grupo que me ajudava um grupo que fazia por merecer né e não era assim tão tão tranquilo né Welton tu entras nesses últimos 11 jogos tu tu entras em Janeiro depois de uma derrota de Porto de Porto na Amadora em que o Adriença então decide jogar com 3 defesas o Porto perde na Amadora 2-0 ou 2-1 creio eu e o jogo seguinte aliás tu lembras-te qual é o adversário dos teus dois primeiros jogos no Porto é que é o mesmo adversário taça e campeonato naval da Figueira da Foz naval primeiro de maio tu jogas para a taça dia 11 depois voltas a jogar para o campeonato com a naval isto já em Janeiro só com 3 defesas e com o Vítor suplente como é que foi na altura tu sentiste logo o apoio do Vítor como tu tinhas apoiado a ele foi importante para ti para este trajeto de 11 jogos sim sem dúvida até porque a gente treinava a gente estava ali a todo momento treinando e ele só falava assim cara e eu sempre eu sempre chamava ele de fera engraçado chamava ele fera e ele ferinha vai 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 em frente vai em frente que você tem o nosso apoio de qualquer forma no meio deste trajeto ou muito próximo deste trajeto destes dois jogos com a naval em que tu estreias o Porto Açaí tem um jogo em Vila do Conte que não é nada fácil empate a 0-0 tu não sofres golos mas há aquele episódio com o quadrianse no centro de treinos em que os adeptos mostram insatisfação com o treinador e tu achaste em determinada altura que depois de três jogos o treinador está a ser tão contestado se calhar ele vai voltar atrás e eu vou ser sacrificado como é que era o espírito ali naquela altura não por um acaso nunca passou pela minha cabeça essa ideia e assim eu estava mesmo preparado estava mesmo preparado se tivesse que jogar se não tivesse que jogar e estavas preparado para jogar essencialmente agora falando mais daquilo que interessa que é dentro do relevado preparado para jogar só com três defesas pela frente com o Pepe geralmente a livro foi quando se revelou com o Adriano se revela o Pepe que hoje conhecemos a jogar como livro e muitas vezes a jogar com dois laterais a fazer de segunda e terceira defesa com o Bolzingo e com o Marek Tchê ou com o Bolzingo o Pedro Emanuel ou o Ricardo Costa e tu a jogares muito lá à frente e a jogares muito com os pés algo que era basicamente desconhecido da maior parte dos adeptos porque tu em Leiria jogavas assim mas não com três defesas e jogava a defesa mais junta porque era uma equipa mais recuada tua equipa jogava muito longe de ti e tu jogavas como sempre podias com os pés fora da área sentiste aqui que foi estranho para as pessoas verem isto toda adaptação é complicada porque não é um hábito já se trata disso e assusta no início tudo assusta mas para nós que já estávamos a trabalhar durante a semana não é nada assim do outro mundo mas quando a gente se apresenta é complicado eu ainda ouvi pelo caminho em alguns momentos vocês são malucos esse treinador é louco nem se jogam assim era um bocadinho mas com a minha mania e era eficaz a verdade é que assim eu não me recordo de naquele esquema nós termos perdido algum ponto em casa por exemplo em casa nós eu me recordo que empate no intervalo era uma loucura já chegava com o cabelo em pé e aqui depois para cima e tu tens nesse ano depois tens ali uma lesão em fevereiro que tira da equipa uns jogos e regressas para o grande jogo o jogo do título o teu primeiro título de campeão em Portugal que é em Alvalade o golo do Jorginho foi um jogo praticamente é que tu não tiveste assim grande grande trabalho era um porto que se apresentou ali fora de casa como tu também dizias agora para a frente e com uma confiança enorme em jogar só com três defesas em casa do Sporting e poder ganhar foi um jogo muito bom mesmo e muitos não esperavam até esperavam devia ir mais recuado mais fechadinho e tudo e continuamos mantivemos o esquema tático todinho sensações deste primeiro título deste teu primeiro meio ano a defender outra vez no Leiria quando chegaste foi só ali em dezembro de janeiro aqui chegaste no início da época mas também acabaste só de jogar meio ano sensações é que depois também ganhaste a taça o golo do Adriano contra a vitória de Setúbal na final sensações desta dobradinha já não ganhavas o título há alguns anos desde o Vasco não é? estavas com saudades nesta altura desde 2000 2000 2000 é foi 2000 e esta é em 2006? 2006 exatamente tinha ganho na seleção na altura nas famos também foi Copa América Copa América mas é é o que eu digo o título acaba por ser por ser algo assim que a gente não consegue explicar todas as emoções são diferentes ah pô mas é mais um título ainda encontrei um amigo poxa vocês não cansam de ganhar não sei quantas seguidas vou cansar de ganhar este foi só o primeiro e o segundo de 18 alguma vez imaginaste quer dizer por muito que a gente imagina o melhor para nós tipo 18 títulos no futebol do Porto realmente neste início de carreira no Porto a gente não imagina na verdade a gente não imagina sabe que é complicado é complicado mas valeu a pena né a partir daqui este foi o primeiro de 11 temporadas ao serviço do Futebol Clube do Porto a seguir vem a segunda parte da nossa conversa estamos quase a terminar a primeira antes ainda de irmos à era Josualdo Ferreira já agora fechamos este episódio com o Adriense que acaba por sair na pré-temporada e o Porto ainda ganha uma supertaça com o Rui Barros em algum momento mais uma vez é uma questão que te podia ter assaltado mudança de treinador vai entrar a Josualdo Ferreira não joga no esquema arrojado do quadranse joga de uma forma diferente o Vítor mantém-se no plantel quanto partes para a época que vamos falar na segunda parte qual é o teu pensamento manter titularidade trabalhando da mesma forma fosse quem fosse treinador naquele momento não eu em momento algum pensei assim eu em momento algum pensei durante a minha carreira dessa forma e até hoje eu penso dessa forma nós não somos imbatíveis sabe então é trabalhar sério procurar dar o seu melhor e lá na frente a gente vê muito bem Elton estamos aqui a fechar esta nossa primeira parte com o fim do teu primeiro ano no Futebol Clube Porto seguiram-se mais 10 e mais 15 conquistas porque só neste primeiro ano digamos assim foram 3 foram as duas campeonato taça mais a supertaça com o Rui Barros o treinador naquela transição o jogo em Leiria precisamente onde voltaste para ser feliz frente ao vitória de Setúbal vamos falar das próximas 10 temporadas nos próximos cerca de 50 minutos para já fazemos aqui uma pequena pausa já voltamos para a conversa com Elton ainda muitos títulos para recordar de Elton ao serviço do Futebol Clube Porto continue por aí nós já voltamos